Vou falar então sobre Black Friday hoje aqui, né, com dúvidas que os nossos amigos telespectadores mandaram e querem saber. Muitas lojas, inclusive, devem antecipar, né, normalmente ela é feita um dia depois do dia de ação de graças, né, nos Estados Unidos. E aí é o seguinte, mas aqui no Brasil a onda pegou também, né, como sempre pega, e aí, e como a gente tá num momento de pandemia, as vendas pela internet já devem alavancar. E aí nós temos uma primeira dúvida pra trazer aqui, que é a dúvida da Eliana, é sobre o que fazer se não receber o produto. Tá aqui no telão, quer ver? Eu sempre aproveito as promoções da Black Friday. A minha dúvida é o que eu devo fazer caso eu não receba o produto. E aí, Paulo, é com você. Bom, deixa eu dizer um negócio pra você. O ano passado, a minha compra de passagens para as férias foi na Black Friday. Então, de fato, existem descontos no chamado 27 de novembro, e aí eles vão antecipando. Quando hoje é uma tendência mundial, o consumidor cada vez mais usar as redes sociais, as redes digitais, pra fazer compras. Isso é uma tendência, mas continua sendo um grande perigo, tanto que nós temos cada vez mais reclamações no Procons. Por quê? Porque as pessoas não têm certeza da idoneidade da empresa que estão comprando, nem sempre são lojas conhecidas. Às vezes o consumidor não observa que não existe CNPJ, que não existe o endereço físico. Se não existir CNPJ e endereço físico, não compre. Porque se você tiver algum problema com o produto ou não receber, aonde que essa empresa vai ser encontrada? Ela pergunta o que fazer se não receber o produto. Primeiro, pedir, formalizar junto à empresa, o porquê não receber esse produto. Ponto 2, procurar o Procon. Mas observe novamente, o Procon vai precisar do endereço pra poder fazer a notificação da empresa. Se a empresa não tiver endereço físico, não compre. Mesmo que seja um grande desconto. Paulo, agora uma dúvida que muita gente tem. Será que, de repente, o pessoal não sobe o preço um pouco antes, pra depois dizer que deu desconto? Tem a dúvida aqui também, quer ver? Em relação às lojas que aumentam o preço antes da Black Friday, pra chegar no dia e dizer que abaixaram o preço. E, realmente, vale a pena juntar dinheiro para comprar produtos no dia da Black Friday? Bom, ele pergunta se vale a pena. Vale a pena, sim. Mas, de fato, muitas empresas também enganam o consumidor. O que a gente orienta o consumidor? Que você, se você, por exemplo, quer comprar uma televisão, você vai tirando foto, vai fazendo print das telas, do preço dos produtos. Vai tirando. Quando chegar nos últimos dias e eles dizendo, ó, nós estamos dando 30, 40% de desconto, você faz a comparação. Se era R$ 1.000,00 e agora está R$ 900,00, é mentira que você está dando 30% de desconto. Você está dando 10%. Então, o consumidor vai tirando foto, vai printando, vai se documentando, pra mostrar se a promoção for enganosa, fazer a afirmação falsa ou enganosa é crime. Artigo 66 do Código do Consumidor. Inclusive, você pode exigir o desconto real do que eles estão prometendo. Próxima dúvida, vamos pôr aqui na tela, por favor. Quais são os cuidados que eu devo tomar antes de fazer uma compra aproveitando a Black Friday? Eu acho que eu já respondi quando eu falei do CNPJ, do endereço físico, da documentação, de você, olha, quanto mais você comprar de empresas desconhecidas, maiores são as chances de você ter problema na hora em que você não recebe o produto. Lembrando que, quando você faz uma compra pela internet, pelas redes sociais, pelo modo digital, você tem até 7 dias pra desistir do negócio, inclusive quando você recebe o produto. Você comprou uma roupa, chegou, você não gostou, você pode desistir do produto, mas você não pode usar roupa, né? Não pode haver uma fé. Eu vou comprar pra você na Black Friday. Não, mas aí eu não desisti, eu já aceitei o produto, eu não vou devolver não, não me vem com essa. Ô, Paulo, esse aqui tem algumas dicas aqui também, vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela. Algumas dicas importantes, é isso? É, Burico, vamos ver aqui, aqui, ó. São dicas importantes que, do Procon, eu gostaria até que você trouxesse aqui pra gente, Paulo. Olha, ele diz ali, né, muita gente espera o dia de ação de graça comemorando nos Estados Unidos. É, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, esses descontos, e ele acabou o Brasil aderindo, né? Aí diz que em 2015 o Procon registra reclamações por parte dos consumidores após a Black Friday. Aí o consumidor precisa sempre pesquisar sobre a loja, né, que é aquilo que você já falou. Aqui são dicas do Procon, tá, minha gente, que a gente tá mostrando aqui, ó. Então diz que é pra pesquisar sobre a loja, foi o que o Paulo falou, né? Às vezes as pessoas se emocionam com as coisas, acham que estão comprando muito barato, e às vezes não tá sendo, é isso que o Paulo falou aqui também, né? E aí tem outros dados aqui em relação a dúvidas. Eu só queria registrar isso aqui, gente. Consumidor.gov.br. Isso aqui é um canal direto do consumidor com grandes empresas, Jasson. Eles têm uma espécie de um acordo. Então quando você entra aqui, ó, no consumidor.gov.br e faz o seu registro, você não precisa ir no Procon. Ele já tem um canal de negociação com as grandes empresas, e aqui eu posso garantir, porque inclusive converso muito com a Cláudia Silvano do Procon, a grande maioria dos casos são resolvidos através do consumidor.gov.br, e as pessoas não sabem disso. Não precisa ir no Procon. Vai aqui e faz a sua reclamação. Maravilha. Paulo Gomes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Toda terça-feira o Paulo Gomes participa com a gente aqui do nosso quadro, da nossa coluna Direito do Consumidor. Desejo a você um ótimo programa, um ótimo dia na data do seu aniversário. Cidade Alerta, 6 da tarde na tela da RIC Record TV. Obrigado, Jássio. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado pela acolhida que vocês me deram.